São as crianças com fome aí O futuro dos meninos de rua continua dependendo de nós Ajude e concorra São cinco automóveis, zerinho, zerinho, por apenas cinco reais Tudo em um só dia, pela extração especial da Loteria Federal Bilhetes nas casas lotéricas, correios e bancos autorizados Participe, são cinco automóveis Eu, você e todos nós temos que ajudar os meninos de rua Participe Participe